Para responder essa pergunta mais técnica, eu vou trazer aqui o nosso consultor técnico. Felipe! Catamarã capota! Esse é um bate-papo com uma família muito especial. Vantagens de um catamarã. Oi, Karina! Oi, Hans! É um enorme prazer ter esse bate-papo aqui com vocês. Bom, para quem não conhece, o Hans e a Karina são nossos amigos lá de Recife. Estão longe, né? A gente viu uma ou duas vezes só, pouquinho. Eu não vi nenhuma ainda. Nenhuma, né? Estão sem a sombra de dúvida entre os 10 melhores velejadores do Brasil. São realmente super velejadores. Só que, para a gente, eles estão ali no top 5! Por que motivo, né? Tipo, pô, por que que para a nossa família eles estão ali quase como que concorrendo nos primeiros? Por que? Eles navegam em catamarã, que nem a gente. Navegam em família, que nem a gente. E aí vem o principal motivo. Karina e Hans, sempre que alguém precisa, lá está eles, né? Coração aberto. Super aberto. Deram uma super ajuda para os nossos grandes amigos quando eles precisaram. O Caboges. A Brunio Jairo. A Brunio Jairo. Ajudaram, acabaram de ajudar o Léo Dax, né? Do Galápagos. Do Galápagos. E, ó, pensou em alguém para ajudar? Está lá a Karina e Hans, de coração aberto. E ajuda à distância, né, a gente? É, incrível. Ajudou muito e ainda ajuda. Então, é um prazer esse bate-papo com vocês. E vamos para a primeira pergunta. Né? Na verdade, não é a pergunta. A gente quer que vocês se apresentem. Então, é isso aí. Fala um pouquinho de vocês, da experiência náutica de vocês, né? E, aliás, de vocês como toda a família, ok? Oi, Jamile, Fernando, Laurinha e André. É um prazer conversar com vocês. Nós somos a família Rutzler, dos Catamarans Aventureiro. Vamos agora para o Aventureiro 4. E moramos em Recife, como você falou. Eu sou a Karina. Esse é o? Felipe. E o papai? É. A nossa filha mais velha, a Marina, ela faz engenharia nos Estados Unidos, no TAC, no momento. Bem, você pediu para a gente se apresentar, né? Nós, o Felipe já é a nossa quarta geração da família que veleja. Tudo começou com o meu avô, na década de 50, que começou a velejar aqui em Recife. Foi um dos pioneiros daqui. E, de lá para cá, toda a minha família veleja. E nós não somos uma exceção. Todos os nossos velejam aqui. Meu pai e minha mãe velejavam. Meu irmão veleja. Nossos dois filhos velejam. Então, a nossa vida sempre girou aí em torno dos barcos, do mar. E temos uma ligação muito forte aí com tudo isso. Nós, hoje, temos um catamarã, mas nós nem sempre tivemos velejando em catamarã. Nossos primeiros barcos foram monocascos. A gente começou com o Vela Mar 22. Tivemos um Delta 26. Tivemos um Fest 345. E aí, depois, a gente passou para um catamarã, um BV 43, feito lá no Maranhão. Construído no Maranhão, como o seu. Como o Guina. Depois, tivemos um barco francês, um Fontaine Pajot 44. E agora, estamos esperando o nosso Tremé 51. Vai ser o mais novo membro da família. Eu velejo desde os meus sete anos. Então, já estou aí, esse ano, completando 41 anos de vela. O Lipe veleja desde que... Da barriga da mamãe, hein? Pois é. Desde que ele foi concebido. Então, o Lipe nasceu já quase a bordo. Fez sua primeira refeno com... Quanto, Lipe? Um ano e... Um ano e um mês. Um mês. Nem andava ainda. E com cinco anos de idade... Não, com seis anos de idade, ele já tinha feito cinco refenos. Não é isso? É. Então, o Lipe já tem aí muito mais milhas náuticas do que um bocado de velejador de varanda. Já velejou, inclusive, lá por Santa Catarina. Fizemos já umas pernas aí do Rio a Florianópolis. Floripa a Baía da Ilha Grande. Já fez todas essas refenos. Recife-Salvador, ele já foi mais de uma vez. Recife-Salvador. Salvador-Recife, de volta. E temos uma travessia de oceano pra fazer aí por esses dias. Em breve, se Deus quiser. Assim que a quarentena deixar. A quarentena deixar, a gente vai buscar o nosso barco e vamos ir velejando com ele lá da França pro Brasil. O Lipe é tão ligado com o mar que ele, desde pequeno, tem essa nomenclatura. Proa, popa, bombordo, boreste, escota, drissa, tudo isso pra ele é... Coisa do dia a dia. Mas ele tem uma grande dificuldade. Qual é, Lipe? De lembrar... Direita e esquerda. Pois é. Direita e esquerda pra ele é difícil. Toda vez a gente tem que dizer direita, boreste, esquerda, bombordo. Não é isso, Lipe? É verdade. E vocês mencionaram aí a questão de ajuda às pessoas no mar. A gente realmente teve uma sequência de eventos. Em 2018, a gente foi correr o Brasileiro de Mocra, que é o rating pra Multicascos. Foi em Salvador. E parece que desencadeou aí uma sequência de coisas. A gente, na volta, saindo do Rio Paraguaçu, a gente avistou um barco que tava numa posição muito esquisita. E eram 28 pés lá em Salvador que tava fazendo água. O barco tava afundando. E a gente deixou um reboque, entrou em contato com a Marina em Itaparica, deixou eles lá em segurança. E foi, assim... Eles deram muita sorte de ter um barco que passou ali, que tava atento, prestou atenção, percebeu que eles estavam em dificuldades e foi lá ajudá-los. E parece que depois disso aí virou uma bola de neve. Quando a gente voltou pra Recife, recebeu uma ligação da Bruna, dizendo que estavam chegando aqui, em Pernambuco, e queriam saber se era seguro ancorar no porto do Recife, que iam chegar de madrugada e tal. Aí a gente viu pela posição que eles estavam, o horário, a velocidade, que era melhor eles entrarem em swap. A gente tava indo manobrar, né? A gente tava almoçando no Cabanga e logo depois a gente ia sair pra manobrar navios lá em swap. E aí disse, Bruna, por que não para em swap? É super tranquilo, seguro. De manhã vocês ainda tomam, dão um mergulhinho, tomam um banho de mar, vai ser bem gostoso. E a gente tá indo pra lá. Eles disseram, a gente tá com algum problema aqui, tá entrando um pouco de água. E acabou que virou uma super operação. Eles tinham batido uma baleia, tinham quebrado calços do motor. E a gente acabou tendo que fazer uma mega operação pra botar eles, depois eles pra fora do porto de swap rebocados, eles não podiam mais ligar o motor. Depois colocar eles pra dentro de Recife, providenciamos a carreta de socorro do clube pra subir o barco. E aí, imagina, eles iam ficar no barco em seco, muito mosquito, sem banheiro, sem cozinha. Que situação! Arruma suas coisas e vem embora pra nossa casa. E passaram, acho que o Bruno ficou 10 dias aqui, né? Com a gente. E virou o xodó, o Lipe e o Bruno. São o maior xodó os dois. Fomos pra refenda de 2018 e escutamos, era domingo de manhã, né? Pois é, um barco quebrou o masto logo na nossa frente. Então, nós chegamos lá, demos uma ajuda, transladamos quatro tripulantes deles. Eles queriam chegar em Noronha. Vieram pra nosso barco. E o barco retornou pra Natal, né? Rumo pra Natal. E fizemos a manobra de homem ao mar, pra poder trazer eles com segurança, que tinha bastante onda, não era seguro a gente ter que colocar os barcos juntos pra passar. Esse é um detalhe interessante, né? A gente passou quatro tripulantes do barco deles pro nosso, a 200 milhas da costa, com ondas de 2,5 metros de altura, com vento aí de 15 a 20 nós. Então, foi uma operação bem interessante. Foi, foi. E aí, na volta ainda dessa refenda, a... A Cleusa, ela tinha sofrido um acidente. A Cleusa, esposa do gigante. A Cleusa, esposa do gigante do Entrepolos. Quebrou a perna. Ele levou uma queda em Fernando e Noronha, quebrou pé ou perna, não lembro exatamente. E a Bruna veio com ela de avião e a gente organizou com a nossa filha, que estava ainda e morava ainda aqui em Recife. Organizamos pra receber as duas aqui em casa. O local pra Cleusa poder ficar com a perna pra cima. O quarto de hóspedes aqui, rearrumar tudo pra poder receber as meninas. E elas ainda ficaram aqui em casa, até que o Caboges e o Entrepolos chegassem por aqui pro Recife. Então, parece que é uma sequência, né? De coisas, quando começa, não para. E a última foi o Léo, né? Ajuda do Léo, é. O Léo, que aliás, deve sair um episódio aí interessante do Hashtag Sal. O Léo quebrou o mastro na volta do Caribe e eu estava acompanhando ele pelo spot. Ele tinha entrado em contato. Antes da viagem, a gente tinha conversado sobre qual era a melhor rota pra ele voltar do Caribe pra cá. E aí a gente percebeu que tinha um movimento estranho no spot dele. E acabamos montando, junto com vários outros relejadores, uma operação de ajuda pra eles que foi bem interessante. Mas isso não é nada mais do que os homens do mar se ajudando. Quando a gente está no mar, a gente não tem mais com quem contar, a não ser nós mesmos. Ou seja, os outros homens do mar que estão por ali. Então, é obrigação legal e moral de toda pessoa que está no mar ajudar quem está no mar. Porque um dia pode ser que você precise se ajudar. E nós somos tão carinhosamente recebidos em todos os lugares por onde a gente passa, que o mínimo que a gente pode fazer realmente é retribuir isso, né? Ajudando quem precisa e recebendo todo mundo com muito amor e carinho. Quando chega aqui em Recife, nós somos a sede da regata mais querida aí do Brasil, a Refeno. E é no nosso clube e a gente tem muito, muito prazer em receber e ajudar as pessoas que vêm pra cá. Semana passada, a gente começou um debate sobre catamarãs, né, Fê? Exato. Agora a gente quer saber da Karina e do Russ, na opinião deles, respeitando o momento de vida da família deles, ok? Pra esse momento de vida, pra esse propósito de vocês, de todas as várias vantagens de um catamarãs. Qual é a principal vantagem do catamarã, na visão de vocês, não no geral, pra família de vocês, pra esse momento que vocês estão vivendo aí na vida? Principal vantagem? Conforto! Conforto é realmente, talvez, onde o catamarã mais se destaca, tá? E conforto tem vários aspectos do conforto. Então, espaço. O catamarã tem muito espaço. Espaço externo, de convés, espaço interno. Espaço de convivência, espaço de armazenar as coisas do dia a dia, pra quem mora a bordo fundamental. Espaço quando a gente precisa de distanciamento social. Também. Então, o espaço de um catamarã, normalmente, as pessoas vivem muito menos apinhadas do que vivem num monocasco. Esse conforto vem muito da gente velejar sem estar inclinado o tempo todo, sem adernar. Então, você velejar sem adernar, além de ser mais confortável e principalmente pra quem não tá acostumado a velejar. Então, os familiares, os passageiros, os nossos convidados, eles sentem muito mais essa diferença do que é velejar no plano, velejar na reta, do que velejar inclinado. Então, as pessoas cansam menos e quando elas vão descansar, elas descansam mais, quando não estão adernados. O fato de não balançar quando tá ancorado, dificilmente a gente sente o balanço. Às vezes, a gente fica até com pena dos monocascos que estão em volta. Nós chegamos uma vez em Salvador, no Yacht Club da Bahia, e ancoramos lá de noite. E ao nosso lado, tinha um mastro que balançava horrores. A gente só via a luz de top dele pendulando de um lado pro outro, enquanto a gente tava ali retinho. Quando amanheceu, a gente viu que era um monocasco de mais de 50 pés. Tava ancorado do nosso lado. E como tava entrando um pequeno suel de sudoeste, e lá pra essa direção é desabrigado, nós estávamos perfeitamente no horizontal, e o barco tava pendulando, que era uma coisa assombrosa. Então, nas ancoragens em que o suel entra de través, o monocasco balança muito, e o catavana fica perfeitamente estável. Outra coisa que eu acho muito bacana é que a gente, em geral, tem uma visão 360 graus de dentro da cabine, que faz com que a gente não tenha aquela sensação de estar numa caverna, sabe? E se você tá velejando com chuva, com vento forte, você reduz vela lá fora, tá dentro da cabine, tá seco, tá seguro, tá vendo tudo em volta, é outra coisa. Então, todo esse conforto pra nós, realmente, é talvez a grande vantagem do catamarã. E esse conforto, depois a gente vai, nas outras, aí mais pra frente, a gente vai ver que esse conforto tem outras consequências também, inclusive com relação à segurança. Sem dúvida. Conforto seria a resposta minha e da Jamile também. É indiscutível. Essa foto traduz muita coisa. Essa área de convivência formada no deck entre cascos é imbatível. Agora que vocês já falaram pra gente a principal vantagem, fala um pouquinho das outras vantagens que vocês acham importantes. Aquelas que são bem relevantes, né? E um pouquinho também, considerando um monocasco, tá? Vamos pensar num monocasco com a mesma área interna, vamos dizer assim, valores parecidos também, porque se não perde o sentido, né? Pensando nesse monocasco, quais são, na opinião de vocês, as características desse monocasco, que aí sim a gente pode dizer que o catamarã deixa um pouco a desejar? Bem, nas outras vantagens, eu acho que pouco calado talvez venha aí no topo da nossa lista. Pra quem navega aqui no Nordeste, calado é extremamente importante. A maioria dos destinos que a gente vai aqui são barras de rio, que são rasas. Então, todo barco acima de 1,5m, 1,70m de calado já começa a ter dificuldade de aonde ir. Existem vários lugares que você consegue entrar aqui até com calado de mais de 2 metros, mas você fica dependendo de maré e pra quem tá aqui no dia a dia, ter um calado reduzido é muito mais interessante. E esse calado permite que a gente também ancore mais próximo da praia, que você desembarque muitas vezes direto do barco para a areia, que você encalhe o barco na praia, uma coisa que a gente fazia muito, né? Chegava com o barco na maré cheia, deixava a maré secar, encalhava o barco na areia, as crianças ficavam tomando banho na sombra ali embaixo dos cascos. É muito legal. Permite que você possa se abrigar em mais lugares. Então, calado, eu acho que é uma grande vantagem. Quando a gente saiu do nosso FES 345, ou seja, de um monocasco de 34 pés, nós tínhamos 2 metros de calado. Passamos para um catamarã de 43 pés com 90 centímetros de calado. Quer dizer, uma diferença absurda. A gente demorou para se acostumar, sabia? Porque a gente estava tão acostumado com aquilo e é que às vezes a gente não investia em alguns lugares que antes a gente não ia porque não cabia na profundidade e a gente ficou até um pouquinho receoso de testar as coisas. Outra característica interessante dos catamarães, principalmente para o nosso caso aqui do Nordeste, é que eles têm um excelente desempenho velejando com vento de través. E aqui, como a gente está no cinturão dos ventos alíseos, então a gente tem ventos constantes, em geral perpendiculares à costa, isso permite que a gente veleje para cima e para baixo da costa sempre com través. Então, o barco anda muito bem nessa condição. O desempenho realmente é enorme, principalmente se você tem um barco não excessivamente pesado. Realmente é uma diferença de desempenho grande que faz com que, apesar de você não estar querendo correr regata, mas você consegue chegar em menos tempo e curtir mais aquele lugar que você queria ir ou você consegue ir para um lugar mais longe do que você iria dentro do espaço e tempo limitado que você tem. Então, o desempenho acaba sendo interessante nesse aspecto aí. Acho que outra característica legal também é a duplicidade de sistemas que a gente tem no catamarã. Isso, porque... Dois motores, dois lemos. Dois lemos, tudo isso faz com que aumente a segurança. Ao quebrar uma coisa, você tem, em geral, o outro para lhe ajudar. O desempenho também, às vezes, é fator de segurança. Você consegue fugir de mau tempo, você consegue chegar em algum porto de abrigo antes que o mau tempo chegue em você. Então, isso é interessante. E, falando dos monocascos, você tocou num ponto, Fernando, que é extremamente importante, que as pessoas não se tocam quando vão comparar monocasco com multicasco. A gente, quando quer comparar barcos iguais, você tem que comparar barcos pelo volume do barco, não pelo comprimento. E aí, serve o exemplo do nosso barco, o nosso último barco. A gente vendeu para uma pessoa que tinha um monocasco de 54 pés e ele vendeu o barco dele para comprar o nosso catamarã de 44. Porque o nosso catamarã de 44 era maior do que o monocasco de 54 pés dele. Não era maior em linha d'água, era maior em volume. Maior em espaço, maior em acomodação, maior em conforto. Então, quando a gente vai comparar barcos, a gente tem que comparar barcos de tamanhos similares. E o tamanho entre o monocasco e o multicasco se compara pelo espaço, pelo volume, não pelo comprimento. E isso vai ter implicações aí mais para frente, inclusive com relação a custo. E quando você começa a comparar barcos que têm volumes similares, aquela questão de que o catamarã é muito mais caro do que o monocasco, passa a não ser mais verdade. Você vai ver que os preços vão chegar muito próximos uns dos outros. A questão de custo de marina vai chegar próximo. Inclusive, o caso aí do nosso, do comprador do nosso barco é muito interessante. Porque ele guarda o barco numa marina que cobra por escala, por faixa de tamanho. Quando ele vendeu um barco maior e passou para um catamarã mais... Dez pés a menos. Dez pés menos comprido. Ele caiu de faixa e a marina cobra um percentual a mais pela largura do catamarã. Só que a faixa que ele está pagando compensa a largura a mais que ele vai pagar. Então ele está pagando menos na marina atual dele pelo catamarã, que tem mais espaço, do que ele pagava pelo monocasco anterior. Nem sempre será verdade, porque quem cobre diretamente por pé, provavelmente isso não vai dar a mesma coisa. Mas, volto a lembrar, a gente tem que comparar barcos de tamanhos diferentes. E aí os custos, os pesos, a manutenção, tudo isso vai ficar muito mais proporcional. E aí quais são as vantagens do monocasco em relação ao multicasco? Bem... Estou procurando, peraí. Acho que eu nem lembro mais. O comportamento num mar muito grosso do monocasco, especialmente dos monocascos mais antigos, que tinham as popas não tão largas e os fundos não tão chatos, será, em geral, um pouco mais suave do que será o comportamento dos multicascos. Multicascos, como eles têm mais estabilidade, essa estabilidade maior vai se transformar em um movimento mais rápido do que o movimento do monocasco. Então o monocasco, ele vai balançar, vai andar adernado, mas esse balanço dele, em geral, será mais suave do que vai ser o balanço do catamarã, vai ser um balanço um pouco mais nervoso. Mas isso aí é um mar bastante agitado. Na maioria das vezes que a gente veleja por aqui, eu acho que isso não teria impacto significativo. E até tem um exemplo interessante. Houve, estou esquecido agora o ano, acho que na primeira década de 2000, uma tempestade que pegou no Pacífico uma flotilha de barcos que estava navegando entre Tonga e Fiji, ou entre um desses dois e a Nova Zelândia, e tinham vários monocascos e catamarães nessa flotilha. E ficou famoso porque foi uma tempestade muito forte, vários barcos, inclusive, tiveram que pedir ajuda, alguns barcos foram abandonados, ficou conhecido, se eu não me engano, como Queen Anne's Storm, porque foi aniversário da Rainha Anne. E os catamarães todos sobreviveram, e os barcos que foram abandonados foram monocascos. Então, essa questão de que, num mau tempo, o monocasco com certeza se comportará melhor do que o multicasco, nem sempre é verdade. Um veleiro de 50, 60 pés, encostado na areia. Não se faz isso em qualquer local, é claro, mas as vantagens que se abre por ter um baixo calado são incríveis. Eu pergunto para vocês, catamarã capota? E, por acaso, o catamarã não orça? Isso é verdade? E, realmente, o monocasco é mais seguro que o catamarã? Acho que tem bastante mito aí no meio dessa história. Então, fala um pouquinho para a gente, na opinião de vocês. O que vocês acham disso? É verdade isso aí, gente? Se inscreve no nosso canal e acione o sininho. Não vai perder a resposta dos especialistas, vai? Se curtiu, também comente. E considere fazer parte do Guina Club. E até amanhã, onde o foco da conversa vai ser a segurança navegando com o catamarã. Grande abraço e obrigado! E muito conforto! E aí